Minha gente, hoje um treino explosivo, é um tabata explosivo pra acabar com as gorduras desse corpo inteiro aí. Bora fazer? Gente linda, pra quem não sabe o que é tabata, o que é que a cara falou de tabata? É um protocolo de treino, tá bom? É um protocolo de treino de 4 minutos. Então hoje a gente vai fazer 2 tabatas. Dentro de 4 minutos, 20 segundos, você faz o exercício e você tem 10 segundos de pausa pra relaxar do jeito que você quiser. Combinado? Pra hoje, vai precisar solamente de um colchonetinho pra você poder deitar, tá bom? Nossa, uma espanha maravilhosa. De um colchonetinho pra você poder deitar, pra ficar mais fácil pra você em alguns movimentos. Combinado? Ó, alguns movimentos são diferentes, coisas que a gente ainda não fez aqui no canal, então eu vou te explicar rapidamente, só pra você entender, e depois eu já solto o timer pra gente começar a treinar. Esqueceu de dar o like, rapaz, aperta já o joinha agora. Antes de começar, tá logo aqui embaixo, botãozinho do curtir, tá? Isso vai fazer com que o YouTube perceba que esse vídeo é legal e mande pra mais pessoas. Então o seu joinha é muito importante. Bora lá? Então já, o meu timer tá pronto. Eu falei que eu ia te mostrar um dos movimentos, então é o primeiro deles. Você vai começar assim, ó, ponta do seu pé pra frente, encaixa seu quadril quase como se fosse um afundo e levanta o seu calcanhar de trás, tá? Fez isso? Travou um segundinho? Coloca as mãos no chão, por fora do seu pé, volta atrás, bate a barriga no chão, levanta o corpo, pisa, levanta o corpo e trava. Aqui é normal você dar uma desequilibrada. Nessa hora você se concentra, faz força em tudo, glúteo, coxa trabalhando, volta, apoia a mão, desci, troquei a perna, travei. Beleza? Posso soltar? E aí eu vou combinar com o abdominal que é um pouquinho mais simples. Vou soltar o timer aqui do lado, ele vai apitar, a música também vai tocar e você vai saber a hora exata de trocar o movimento e a hora exata de pausar. 3, 2, 1, comece aqui. Põe as mãos, bate o peito, volta, trava, levanta o peito. Tem que dar uma paradinha, tá? Lembra sempre de trocar a perna da frente. Desce, congela. Quanto mais rápido, melhor. Congela, levanta o peito. Trocando o movimento. Deita com a barriga pra cima. Você vai pedalar de um lado pro outro. Esse movimento aqui. Preparou? 3, 2, 1. Cotovelo no joelho contrário. Tipo assim, cotovelo direito no joelho esquerdo e vice-versa. Opção pra quem for iniciante, fazer aqui, ó. Fica mais fácil. Encostando a pontinha dos seus pés no chão. Ou aqui, indo rapidão. Ah, é. Hora de voltar. Já vira rápido. Já se posiciona. Eita, nós. Pra fazer o próximo movimento, que é igual ao primeiro. A gente vai fazer o tabata todo. Aqui, intercalando entre esses dois. Mão no chão. Desce. Quando eu desço, eu desço com os cotovelos fechados, tá? Não é pra reganhar o cotovelo pra fora. Fechadinho que você consegue trabalhar ainda. Seus braços, seu tríceps. Aê. Vira. Barriga pra cima. A pedalada. Ó o que eu não quero que você faça. Não é isso aqui, tá? Ah, ah. Para as duas pernas. Uma estica. Volta. A outra estica. Volta. Aí você combina. Uma tem que ficar aqui em cima. Você leva o cotovelo lá. Bora, bora, bora. Jesus amado. Coxa tá pegando fogo, abdômen pegando fogo. Tudo trabalhando junto. Aí, tamo na metade já. Levanta. Posiciona pra voltar pro primeiro. Só mais duas séries desse aqui. Levanta o pé. Abre o peito. Mão no chão. Abaixa, toca o peito no chão. Volta. Levanta o peito. Aguenta. Quanto mais rápido, melhor. Força. Ei, filho. Você quer fazer também? Tá esfreguiçando aí? Gente, até o Carmelo quer fazer. E vocês estão aí fazendo corpo mole? Ih! Deita. Você veio salvar a mãe? Você tá vendo que a mãe tá sofrendo muito? A mãe tá cansada, né? Vem cá. Pedalada, minha gente. Tira. Prepara. Mão na cabeça. Cotovelo de um lado pro outro. Pedalando. Solta o ar cada vez que você subir. Eu sei que como o movimento tá rápido, é difícil fazer esse controle da respiração. Mas lembra, quando você estiver respirando bem, ó, em cima. Última. Quanto melhor você respirar, mais fácil fica o exercício. Tira o calcanhar de trás do chão. Última dessa sequência aqui. Mãos no chão. Valendo. Peito no chão. Pisei. Levantei. A hora que você pegar a prática, fica mais simples, mais fácil de fazer. Continua. Mão. Pisa na frente. Levanta o peito. Não me abandona. Ih! Deita. A pedalada. Prepara. Levanta as duas pernas. Levanta as duas pernas. É a última aqui. Lado. Lado. Respira bem. Ou toca o pé no chão, ou alonga a sua perna. Chegando pertinho do colchonete. Lá embaixo. Abaixo. Só mais um pouco, meu povo. Aguenta firme. A gente vai passar pro próximo Tabata. Agora você já entendeu como é que funciona? Ai, dá uma respirada rápida. A gente vai... Caraca! A gente vai pro próximo Tabata. São movimentos diferentes e não tem pausa. A gente já vai emendar um no outro aqui. Tá? Prepara. Olha pra mim. Opa! Peraí que eu vou ter que parar porque o timer parou. Vamos lá, ó. Primeiro movimento. Só pra te ensinar. Você vai fazer um burping em três apoios. Joga um braço pra trás. Uma mão apoiada no chão, ó. Joguei os dois pés. Deixa esse braço bem alongado, os dois. Volta. Levanta o corpo. Aí eu troco a mão. Fizei. Voltei. Subi. Cuidado se você estiver fazendo em cima do colchonete. Tipo, meu, tá dando uma escorregada. Aí de repente você faz no chão que fica mais fácil. Preparei. 3, 2, 1. Valendo, ó. Bom, joga a perna. Levanta o corpo. Quanto mais rápido, melhor. Eu sei que esse é um exercício super desafiador. Você pode tentar fazer mais devagarzinho. Mas joga aquele braço lá atrás. Que ele vai ajudar você a se equilibrar. Tá? Aê. Meu Deus. Prepara pro próximo. Tira o calcanhar de trás do chão. Afunda. Chuta o bumbum. Levanta a perna. Troca. Entendeu? Ó. Chuta o bumbum. Levanta a perna. Saltito. Troca. Chuta. Levanta. Troca fazendo um afundo pliométrico. Chuta. Levanta. Troca. Atrás. Na frente. Saltei. Ai, minha coxa. Fácil não tá? Mas quem falou que ia ser fácil? Aê. Pro burpe. Prepara aí. Respira. Três apoios. Tira. Estamos na segunda série já. Go. Mão. Salta. Mão. Salta atrás. Volta. Levanta o corpo todo. Fica em pé. Mão. Salta. Quero mais. Esse braço bem esticado. O corpo alongado. Não me abandona. Não me deixa. Aê. Agora, a combinação de afundos. Chutando o bumbum. Levantando a perna. E trocando o pliométrico. Vai lá. Bumbum. Frente. Troca. Bumbum. Frente. Troca. Carol, tem uma opção mais leve? Tem. Pode ser assim, ó. Um, dois. Troca. Um, dois. Troca a perna. Mas tenta. Tenta fazer o mais difícil. Pra tirar seu corpo da zona de conforto mesmo. Respira. Agora tem mais duas séries do burpee. Duas séries do afundo. E fio. Vem. Mão. Pé. Levanta o corpo. Mão. Pé. Quero mais. Aguenta firme. Bora. Mão. Pé. Meu colchonetinho tá andando. Junto comigo. Meu Jesus amado. Pegando fogo aí, igual tá pegando aqui. Yes. Levanta. Se ajeita. Ui. Prepara aqui. Three. Tira atrás. One. Encaixa seu quadril. Go. Chuta o bumbum. Levanta a coxa. Afunda. Levanta. Levanta. Afunda. Atrás. Na frente. Salta. Atrás. Na frente. Salta. Repete. Não me deixa. Quero você suando, pingando comigo até o final. Ah. Recupera. Uh. Último. Three. Two. Último aqui no burpee de três apoios. Valendo. Mão. Pé. Capricha pra mim. Faz bonito. Não me abandona. Tenta acelerar. Lembra que é o último nessa sequência. Pra terminar nosso treino. Bora, bora, bora. Aê. Vem pra trás. 20 segundos e eu te libero. Então é hora de dar o seu melhor. Tira a calcanhar de trás do chão. Prepara. Desce. Chuta atrás. Levanta. Troca a perna. Atrás. Na frente. Troca. Fica descabelada. Eu também tô ficando descabelada aqui. É por uma boa causa. Vem. Uh. Atrás. Na frente. Dá pra fazer mais um. Aê. Ah. Misericórdia. Tá difícil até de falar. Vamos lá. Se não terminou. Descabelada. Tá errado. Respira fundo. Eu acho que você tem fôlego ainda pra fazer esse tabatão completo de novo. Que tal? Voltar o vídeo e fazer mais uma vez. O teu treino vai ficar curtinho do mesmo jeito. E vai ficar mais potente ainda. Ô gente. Eu morri. Tô me recuperando até agora. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês escreverem aqui nos comentários pra mim. O que vocês acharam do quadrinho que apareceu do meu lado antecipando os movimentos durante o treino? Quando o treino é rápido assim, eu acho que é interessante, né? Coloquem pra mim aqui o que vocês acharam. Se vocês... Ah, eu vi mesmo, Carol. Eu gostei. Ah, eu nem olhei. Não deu tempo. Me conta, tá bom? Quero saber sempre pra você, pra poder deixar as coisas melhores aqui pra vocês. Combinado? Ó, não é inscrito no canal ainda? Pelo amor de Deus. Não sabe o que você tá perdendo. Tem minha carinha aqui, ó. Uma bolinha que é a minha carinha. Você clica. Depois você vai lá, clica no sininho. Se inscreve. E você vai ter um conteúdo pra te deixar mais saudável, mais fit, com o corpito mais lindo, com a autoestima mais lá em cima. Toda semana. Coisa nova. Fechou? Então se inscreve aí. E quem chegou até aqui e esqueceu de curtir? Vai! O dedinho tá aqui, ó, prontinho, pedindo que você curtir. Então já curte já. Beijoca. A gente se vê na próxima aula.